Muito bem, eu vou aqui apresentar três questões, a primeira é muito simples, Miss Mushrooms, quanto é que ganhaste no teu melhor mês de Patreon? Ok, força, Cláudia, quanto é que ganhaste no teu melhor mês de Patreon? 6 mil euros. 6 mil euros? Exato. Puta que me pariu, foda-se! Com caralho! Sim senhora, sim senhora. Parabéns! Boa, exatamente. Claro, parabéns, foda-se. Sim, claro que sim. Comprar mamas resulta, foda-se. É um investimento. Claro. É um investimento. Parabéns. Boa pergunta, vou para o Guilherme. Bom prazo. Siga, next. Diz-me outra. Pronto, ok, agora aqui uma parte de rosto. Ok, vale, vale. Estou fodida, puta que me pariu. Dá-lhe forte. Dá-lhe, dá-lhe, Diogo, estou pronta. Nas redes sociais, costumo chamar-te de toura. A minha pergunta é, isso acontece devido ao teu corpo ou ao piercing do nariz digno de um touro de parabate? Responde-me isso. Muito bom, mano. Diz-nos. É para responder? Claro. É um roast, é um roast. É um roast. Não, mas... Não, eu estou a dizer responder, não te queres defender? Não, não me quero defender. Ah, ok, pronto, ok. É um roast, aceito, eu aceito. Sim, ok, ok, bem mandada. Bem mandada, ok, última. Dá-nos. Ok, esta aqui é muito simples. Miss Mushrooms, quem é mais atriente entre o Cardoso e o Alexandre? Fodeu. Eu sei porquê, fodeu por um motivo. Olha, houve, entre o Cardoso e o Alexandre, estou eu. Sim, sim, mas ela disse duas pessoas. É o Cardoso. É o Cardoso. É o Cardoso. O quê? Porque é fofinho. É o boneco de islam. É fofinho, parece um ursinho pelúcio. Ah, está bem. Filha da puta careca. Estou branca, caralho, vai-te fuder. Já sabia. Logo à noite... Vamos jantar, vamos jantar a Gaia. Vamos jantar. Sim, só os dois. Só os dois.